Será que eu vou saber misturar as cores? Gente, misturar é isso aqui, ó. Acreditem, se quiser, que tem três cores de massa, tá? Isso aqui é misturar. Aqui tem branco, tem o branco perolado e tem o translúcido, que é essas veias que vocês estão vendo ali dentro, mas tem uma certa profundidade ali, esse transparente, sabe? Isso aqui é o branco translúcido. Então, misturar é uma coisa, combinar é outra. Misturar combinando é importante também. Mas combinar, que eu digo, é pegar assim, duas cores e fazer uma combinação, por exemplo, sabe? É uma peça, né? E misturar é você misturar aqui na mesma massa, combinando cores, também é importante. Mas existe uma ferramenta lá na lojinha do clube que eu fiz com muita dedicação. Foi uma empresa aqui da minha cidade, os meninos me ajudaram. A gente até localizar as cores, né? Fiz bem certinho as cores da PV Clay, que é a nossa ferramenta de combinação de cores, que é o círculo cromático, que ajuda muito nessa coisa de combinar as cores. Ai, Paty, eu quero fazer uma combinação de cores, não sei qual que vai dar certo. Aquela ferramenta é top. Tem seis discos, ela é de desmontar, assim, isso porque eu me orgulho aquela ferramenta, gente. Me realizei quando eu fiz, é muito legal mesmo, vale muito a pena, tá?